O negócio é que é assim, a gente precisa planejar os nossos momentos de ócio, de lazer, de descanso, tá? Com as nossas crianças, assim como a gente planeja os nossos momentos sérios, os nossos momentos de trabalho, sabe? Dá valor para o lazer, dá valor para o ócio, dá valor para as atividades de brincadeira. Vamos levar a sério o brincar, vamos levar a sério o tempo junto, porque afinal de contas é isso que vai nos fazer ter conexão com as nossas crianças. É isso que vai nos fazer diminuir o tempo de tela, sabe, que as crianças ficam. É isso que vai nos dar oportunidade de conseguir fazer um uso inteligente das telas, porque as telas são maravilhosas quando bem utilizadas, né? Um uso bem realmente potente das telas.